Fala galera do canal Amigo de Noivo, Rafael Silva aqui, vamos falar um pouco de Jesus, eu quero dizer algo hoje ao nosso coração, que se encontra lá no livro de João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus bebe o vinagre e diz, está consumado, quando ele libera essa palavra, significa que o plano que Deus traçou, plano salvífico, plano para me salvar e te salvar, ele chega ao ápice, a partir dali o ser humano ele tem a possibilidade do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus, no antigo testamento Deus fez uma aliança com seu servo Moisés e deixou leis e mandamentos para que nós pudéssemos cumprir, que na verdade o ser humano pudesse cumprir, os hebreus, os israelitas pudessem cumprir e o povo de Israel como ser humano em geral, não conseguia cumprir aquelas leis, a lei era boa, mas o povo, o homem, não conseguia cumprir aquela lei, então Deus ele envia o seu filho Jesus para que pudesse liberar sobre a humanidade o tempo da graça, Jesus veio, cumpriu a lei, seguiu a lei, viveu embaixo da lei, mas a partir de quando ele se entregou para ser crucificado no madeiro, entregou o seu espírito ao pai e disse está consumado, quando ele disse está consumado e entregou o seu espírito, o ser humano ele pôde ter acesso à graça, a graça não fazia mais homem como mediador entre nós e Deus, não, nós poderíamos orar diretamente ao Senhor em nome de Jesus o véu do templo se rasgou de cima para baixo, o véu do templo em Jerusalém no momento em que Jesus entrega o seu espírito se rasga de cima a baixo, então nós temos uma nova aliança com o Senhor e hoje nós vivemos na graça, na graça, na graça, hoje nós vivemos no tempo da graça e o que é a graça? Graça é algo que eu não mereço mas que Deus me deu, é um favor não merecido, nós não merecemos a graça, nós não merecemos a salvação mas o Senhor, ele nos dá a graça, no momento em que nós aceitamos e no momento em que nós recebemos a Cristo na nossa vida, a graça ela faz morada na minha e na tua vida, então assim, Deus ele é tão bom que ele dá algo pra mim e pra você que nós não merecemos, mas ele dá, então a graça está sobre a minha vida a graça está sobre a sua vida, creia nisso, viva debaixo da obediência e dos preceitos da qual o Senhor tem determinado na sua palavra, desfrute dessa maravilha que o Senhor deu pra mim e pra você então hoje nós vivemos na graça, na graça de Deus, naquela graça que a gente é o pior dos pecadores mas o Senhor nos concede o direito à salvação então fica na paz irmãos, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, deixa um joinha se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, o amigo do noivo, ajude a gente a crescer, cresça junto com a gente a gente vai deixar sempre uma palavra, tinha tempo que eu não gravava irmã, muito obrigado pelo carinho que a irmã perguntou onde é que estavam os vídeos de eu falando até que eu tenho postado, as minhas últimas postagens foram vídeos de outras pessoas mas eu tô aqui irmã, eu tô aqui, é no momento que Deus toca no meu coração que eu vou fazer os vídeos, amém? fica todo mundo na paz do Senhor Jesus e que Deus possa abençoar a cada um em nome de Jesus e que Deus possa abençoar a cada um